Caros ouvintes, boa tarde. Hoje a edição do nosso programa, do programa Inclusive, que tem um foco social, um foco que objetiva justamente trazer mensagens para famílias, familiares, amigos, para a sociedade, sobre a inclusão da pessoa com deficiência. Quis o destino que eu conseguisse gravar uma entrevista hoje com o Leonardo Gontijo. Quem é o Leonardo? Leonardo, boa noite. Tudo bom? Nós estamos gravando o programa à noite. Mas o programa é veiculado à tarde. Pela manhã, na sexta-feira, tem uma reprise também. E depois ele fica disponível no site www.megabrasil.com.br e também sobe no nosso canal do YouTube. Tudo bem com você, Leonardo? Se apresente aqui para os nossos ouvintes. É um prazer tê-lo, é uma honra tê-lo aqui, porque eu acompanho o trabalho há alguns anos do Instituto Mano Down. Então, eu quero primeiro que você fale quem é você e aí a gente vai contar essa belíssima história, esse belíssimo papel do Instituto Mano Down. Olá, obrigado aí pelo convite. Prazer estar falando aí com vocês, nesse momento tão difícil aí para todos, né? Mas é sempre bom a gente levar esperança, levar amor, levar atitudes e levar, principalmente, oportunidade. Então, eu me defino como um ser humano em busca de uma sociedade mais justa, humana e inclusiva. Com atitudes e não apenas com discursos. Leonardo, vocês lançaram um livro agora, que é o Mano Down, relatos de um irmão apaixonado. Eu introduzi aqui a nossa conversa falando do Instituto Mano Down. Então, afinal, quem é o Mano Down? É uma pena, né? Devido à pandemia e o Dudu não está aqui, né? Mas o Dudu, ele fala, né? Eu sou o Mano, eu, o Léo, é o Mano e ele é o Down, né? A gente brinca assim. O Dudu é meu irmão, né? O meu irmão mais novo, meu irmão caçula. O responsável por mudar a minha visão de mundo. E o responsável por me mostrar que o mundo é muito maior do que eu pensava. E é o ser humano, né? Eu estou com 41 anos, que mais me ensina na face da Terra. Ensina com atitudes, né? Ensina com palavras, ensina com gestos e, principalmente, ensina com sentimentos. Eu tinha um sonho, né? Um sonho de ter um irmão ou irmã. Porque eu tenho dois irmãos mais velhos. Tenho uma série, a Paula apanhava demais deles, né? E minha mãe conta, tem um filme, tem documentários que contam. No livro ela conta um pouquinho. Que até os seis anos de idade eu pedi. Pedia para o meu pai e para a minha mãe para ter um irmão ou irmã. Que eu queria bater, né? Que eu queria descontar aquela raiva de tanto que eu apanhava dos meus irmãos. E aí meus pais não queriam ter mais filhos e tal. E aí eu fiquei caçulinho ali. Acabei que tive alguns privilégios, né? Como caçula e parei de apanhar um pouco. E aí, 12 anos depois, o Dudu nasceu. O meu tão desejado irmão naquela época. Mas nessa época, com 12 anos, nem pensava nisso mais. Estava na cabeça em outras coisas. E nasceu com a síndrome de Down. No dia 19 de 9 de 1990. E o nascimento dele transformou a minha existência. Eu não tenho muito apego, assim, a uma religião formal, né? Eu acredito em religiosidade. Acredito em forças, energias, né? Então eu sou meio eclético aí. Pego um pouquinho de cá, pego um pouquinho de lá e vou tocar. Mas não frequenta uma apenas um direcionamento. Nada contra. E eu respeito todos os caminhos. Mas o Dudu me olhou nesse dia e, mesmo sem falar, ele me olhou e falou, Léo, acredita em mim. E eu sempre acreditei no meu irmão. E a reflexão que eu queria fazer inicialmente com todos aí, qual foi a última vez que você olhou nos olhos de alguém e falou, Eu tô com você, independente dele. O meu irmão está comigo, independente dele. E eu estou com ele, independente dele. Vão fazer 30 anos agora. No dia 19 de 9 de 990. Uma grande festa aqui em Belo Horizonte. Uma live, né? Todo mundo convidado no canal do Dudu. Grandes artistas, né? O pessoal do Jota Quest, a galera toda. Então vai ser um marco, né? Porque quando o Dudu nasceu, o médico falou que ele não ia andar. Ele não ia falar, ia morrer aos quatro anos. Então, o diagnóstico não é destino. Os cromossomos não têm a última palavra. A genética, ela é importante, mas tem hoje um ambiente, que a gente denomina epigenética. É o genética, os genes, claro, mais o ambiente. E o Dudu me ensinou a amar. Então a gente vai celebrar 19 de 9 aí o amor. 30 anos de amor que transbordou. Transbordou e hoje a gente toca o Instituto Manudau. Uma instituição aqui, uma ONG, né? Que passam por aqui aproximadamente 230 pessoas com deficiência intelectual semanalmente. Hoje virtualmente, mas no dia a dia, até março, era presencial. Então a gente pode estar contando com detalhes, mas é um pouco disso a trajetória. Como que foi nas curvas da vida que eu aprendi a amar. Como que o meu irmão tirou a minha invisibilidade social, furou a minha bolha e me mostrou que o amor se multiplica, dividiu. É um pouco disso que eu tento demonstrar para ele todos os dias, seja por meio de letras de música, poesias, livros, lives, o que quer que seja. E mesmo assim, até hoje não encontrei a palavra para definir a nossa relação. Na verdade, é tão magnífico tudo o que você está falando, porque uma pessoa que transforma a vida de uma outra pessoa, e vocês têm essa cumplicidade, isso é muito, é para lá de inspiracional. É uma mensagem, assim, é muito realmente espiritual. Você até iniciou falando que você não tem uma religião definida. Eu acho que, assim, a sua religião é um amor, é um afeto. Opa! Legal, agora estou até arrepiada aqui. Posso falar disso? Excelente definição. Eu consegui traduzir, assim, as suas palavras dessa forma. Eu vou confessar para você que eu venho fazendo vários programas, assim, várias edições, mas você conseguiu mexer um pouco comigo. Me mexeu um pouco, assim, com o meu emocional mesmo. Mas, assim, eu não tenho vergonha de falar. Ao contrário, me orgulho até de ser uma pessoa transparente e falar o que eu estou sentindo nesse momento. Por quê? Muito obrigado, porque... Desculpe, né? Eu acho que um dos grandes ensinamentos que a gente recebe é essa autenticidade. A gente é podado a ser durão, a ser... Não, está afim de chorar, chora, está afim de emocionar, está afim... É isso que eu aprendo muito. Porque eu acho que, aqui, estou arrepiado também com suas palavras, sua definição, acho que é isso. É que, na verdade, eu venho acompanhando a inclusão social da pessoa com deficiência de várias formas, né? Em várias... Através de deficiência intelectual, auditiva, visual. Então, eu tive a oportunidade de conhecer várias famílias também de autistas, enfim. E aí, o que que acontece? Eu me deparei em vários momentos, cobrindo reportagens, porque eu escrevi em revistas especializadas, que eu fico muito assustada a que nível o ser humano consegue, às vezes, deixar de amar. Simples assim. E se deixar de amar, o que que acontece? Ele não promove educação, ele não promove mercado de trabalho, não dá condição de trabalho para uma pessoa com deficiência. Enfim, não dá condição de saúde, acesso ao hospital, decentemente. E aí, lendo toda a história do Instituto Mundial, eu notei que vocês têm cartilhas. Hoje, a gente está vivendo um cenário de pandemia, que se iniciou em março, e eu estava vendo, pesquisando, que até cartilhas educacionais, com telefones de médicos, desde pediatra a endócrinos, vocês conseguem ter esse trabalho, essa preocupação de fazer com que quem acesse o portal www.manodown.com.br, consiga, de repente, ter um anúncio. Então, assim, além de tudo, é uma prestação de serviços incrível, entendeu? Porque eu falei assim, puxa, se eu precisasse de um telefone, olha só onde eu poderia encontrar, né? E a gente está vivendo um cenário assustador, onde, inclusive, as pessoas com deficiência, as pessoas com síndrome de Down, muita gente fala, nossa, não pode colocar o nariz na porta, não pode fazer mais nada, está fadado. Então, assim, é assustador. E eu queria, assim, só uma breve opinião, dentro da sua experiência de vida, como que você colocaria isso? Se as pessoas precisam ficar tão desesperadas, se elas podem ficar mais calmas, entendeu? Porque a calma, ela é amiga da sabedoria, né? Ela ajuda, né? Então, assim, o que eu quis dizer com isso, é possível você enfrentar uma pandemia com uma pessoa com deficiência, não é, Leonardo? Olha, excelente colocação, né? É claro que a gente, uma das premissas aqui do Instituto é a singularidade, né? Então, a gente evita generalizar, né? E cada caso é um caso, obviamente, tem situações, tem dificuldades, né? E a gente respeita e acolhe todos esses momentos, né? Como você disse, esse acolhimento sentimental, né? Que eu acho que falta um pouco na nossa sociedade de você poder expressar as suas emoções e não fingir quem você não é. A gente parou as atividades, né? No dia 17 de março, tá? E logo nesse dia eu escrevi um texto fazendo uma analogia que as pessoas com síndrome de Down, deficiência intelectual que a gente, né, trabalha, elas, mais velhas, né? Que é a geração do meu irmão. Hoje o Instituto atende mais bebês do que a geração do meu irmão. Elas vivem um isolamento social constante, tá? Com falta de oportunidades, uma falta de convites, falta de festas, falta de tudo, né? Então, infelizmente, a gente teve que passar por isso, né? Pra sentir na pele, né? A dificuldade que é isso. Então, eu te agradeço aí pelas oportunidades pra esclarecer, né? Pra todos aí, sua audiência, pros ouvintes e tal, que a gente, né, publiquei, inclusive, hoje, né? Tá lá no meu Instagram, arroba leogontas, um vídeo, o último estudo da COVID relacionado a pessoas com síndrome de Down, T21, é que, no início da pandemia, a gente afirmava que todas as pessoas com Down, generalizando, estavam no grupo de risco, né? Então, hoje, tem um estudo, três estudos, a amostra ainda pequena, tá? Mas que já mostram que é o mesmo risco de ir numa população comum, né? Como se diz, típica, né? Pra alguns, aí, normais, né? Essa palavra, ela é também questionada. Então, assim, o que a gente tem que tomar cuidado é com as comorbidades, né? Como todos, né? Então, tem comorbidade, obesidade, a questão respiratória, então, a gente tem que tomar esses cuidados, mas é o mesmo risco, né? De qualquer um, até então. Então, é tomar os cuidados, distanciamento social, máscaras, né? Lavar a mão, esse tipo de coisa que a gente tá, né? Recomendando aí, né? As nossas atividades não estão presenciais, né? Mas a gente tá recomendando isso. Então, assim, é uma decisão familiar, obviamente, como eu tenho aqui com as minhas filhas, mas não é aquela coisa assim, toda pessoa com Down tá no grupo de risco. Não. Pode estar. Como eu também posso estar, você pode estar. Então, é ver caso a caso, tá? É, a gente, é claro que é fácil falar, né? O que a gente tá recomendando nesse momento pra nossa comunidade é incentivar a autonomia, o que a gente tanto luta, né? Que a autonomia, ela surge no nascimento. Então, talvez, né? Se tiver alguma coisa boa de novo, é tentar, pô, lavar um prato, contribuir, né? Porque isso vai refletir, né? Lá na frente, a gente, né? A gente trabalha muito com essas questões, né? De trazer oportunidades. Então, o nosso sonho, como instituição, né? É paradoxal, é trocar a palavra exclusão pela palavra oportunidades. A gente sonha com um dia em que o Manudal não precisa existir. Porque a sociedade realmente entendeu que todas as pessoas valem. E aproveitando, né? No início da pandemia, alguns países, felizmente, até então, a gente não viu isso aqui no Brasil, que as pessoas com deficiência intelectual ficaram preteridas na escolha de respiradores. Tá? Então, o que eu questiono é, né? Escrevi também, pô, toda vida importa, né? Não tem seletividade da vida. O meu irmão, como eu disse, né? Fiz dois cursos superior, mestrado, sei lá o quê. Ele foi o maior, ele é o maior, né? O maior mestre da minha vida. E a vida dele transformou outras, né? A ponto da gente ter hoje 250 famílias, né? No instituto. Então, pô, será que a vida dele me importa? Será que a vida dele vale menos que a minha? Então, são questionamentos que a gente tem que fazer, né? Eu falo sempre que a natureza é diversa, por isso tão bonita. E a humanidade é antropodiversa, por isso tão bonita. E a gente, às vezes, quer normalizar, aí voltando na sua questão inicial, né? Da autenticidade. A gente quer todo mundo padronizar. Ah, eu sou jornalista, não posso chorar. Eu questionei isso na pandemia. Cara, eu tô dando uma notícia, eu não aguentaria dar uma notícia. Agora, ah, não pode, por que que não pode? Quem falou, né? Por que que eu não posso chorar? Ah, porque eu sou CEO, sei lá de que, é IBI, cara. Eu posso fazer o que eu quiser, né? Eu sou humano, né? O profissional da saúde não pode chorar pra dar uma notícia, não pode ter estafa, por que não? Ah, porque tem um superman. Não, não existe superman. Então, aproveitando também esse momento, Um termo muito, o que que a gente fala sempre, né? Esse termo, é importante essa questão da nomenclatura, Que é que, muitas vezes, nasce uma pessoa com DAO e um dos projetos do Instituto é ir nas maternidades, acolher essas famílias, tá? Então, voltando, o que a gente propõe hoje é tudo aquilo que a geração do meu irmão não teve oportunidade, né? É informação, é rede de apoio, é atendimentos, é acolhimento, é informação, como você falou, cartilhas e tal, né? É a gente fornecer tudo aquilo que na época do meu irmão, em 1990, a minha mãe não teve oportunidade de ter. Então, Sim, era bem difícil. Muito difícil, né? Não tinha rede social, não tinha... não, era muito difícil. E etc. Então, a gente tem que estar refletindo, nesse sentido, por que, né? Por que determinadas pessoas, na largada, já são impedidas de sonhar. Esse é o grande questionamento do Mano Dalton. Porque se eu não projeto sonhos em pessoas, ele não vai pra frente. Se eu não projeto adultos, em crianças, ele não vira um adulto. Então, o que a gente tenta quebrar com isso tudo, com atitudes, a gente fala sempre, o ativista não é aquele que aponta que o rio está sujo, é quem efetivamente, com atitudes, vai lá e limpa o rio, né? Sendo a mudança, quer ver no mundo, cada um com a sua. Então, é um pouco disso que a gente trabalha. É com exemplos concretos. Então, hoje, no Instituto Mano Dalton, chega um bebezinho lá, aí dentro do Instituto, tem um café, servido por jovens com deficiência intelectual, então a mãe está falando, pô, fulano, meu filho pode ser alguém. E isso, como está sendo discutido na pandemia, representatividade importa. A minha mãe, para encontrar alguém com Down na rua, era ganhar na loteria em 990. Hoje está aí, está na televisão, está em todos os lugares. Uma pena aí, tomara que dê para colocar imagens do Dudu, mas a ideia era que ele participasse, mas pelo distanciamento não deu. Eu tinha uma esperança que ele pudesse participar, mas a gente pode, eventualmente, adiante, agendar. Claro, tem a live dia 19, que aí o pessoal vai ver também. Aí o que acontece? A gente vai dar uma paradinha aqui, porque a gente tem três blocos, e a gente volta já já, tá bom? Para o segundo bloco. Elas me perseguiam, falavam mal do meu cabelo, das minhas roupas, do jeito que eu falava, da cor da minha pele, e eu pedia para parar, mas não adiantava de nada. Fiquei tão desanimada que eu parei de cuidar de mim, e eu comecei a me cortar. Então, quando eu descobri que perdi ajuda não era vergonha nenhuma, eu fui lá. Aquilo era bullying, e tinha que parar. Então, eu fui até a direção da escola, porque eu sabia que eles podiam me ajudar, eu contei tudo para os meus pais, e eles falaram que se isso acontecesse de novo, era para eu falar. Para com isso. Eu não gosto. Isso não tem graça nenhuma. Depois que eu pedi ajuda, a direção resolveu, e os meus pais também. E eu nunca mais passo por isso de novo. Respeito é bom, e todo mundo gosta. Já o bullying é péssimo, e não tem espaço para ele. Caros ouvintes, a gente volta para o segundo bloco do programa Inclusive. hoje, a gente está com o Leonardo Montijo, o Leonardo Montijo, ele fundou o Instituto Manudown. Ele explicou no primeiro bloco o que o levou a esse projeto do Instituto Manudown, o que é Manudown, quem é o Manudown, e a importância do Manudown existir na vida dele. essa sincronia, essa cumplicidade, essa parceria que ele tem com o irmão dele, o Eduardo, que é o Dudu. É o Dudu do Cavaco. Eu tive a oportunidade em São Paulo, que vocês são locados em Minas Gerais, de vê-los presencialmente em simpósios, principalmente lá no Memorial da América Latina. e, assim, as pessoas, né, presentes, os familiares ali, médicos presentes, profissionais de várias áreas, ovacionando o seu irmão. Isso é muito bonito, né? Ele conseguir ter essa... É mágico, ele começa a tocar, assim, o pessoal fica encantado, ele reúne, assim, aí as pessoas querem tirar foto com ele. A sensação é que ele te descreve, assim, ele fala... O que ele fala para você? É alegria pura? É compensador para ele esse tipo de afeto? É interessante esse fato, né? Só fechando, complementando aí o que eu iria falar, eu deixei de falar no primeiro bloco, é que, quando nasce, muitas vezes, se chama de especial, né? E quando a gente chama alguém de especial, a gente dá superpoderes às pessoas. E ninguém tem superpoderes. O que a gente precisa é de contribuir, né? O que a gente está está sendo discutido aí, que é o capacitismo. Então, ninguém é herói, ninguém é especial, porque é muito mais fácil nomear uma mãe quando nasce um bebê de especial e sair de perto, porque ela mesmo resolve. Só que ela está precisando de dois minutos para tomar um banho. Não tem nada de especial. Ela chora, como qualquer outro, tem as mesmas dores. Então, ou todo mundo é especial ou ninguém é, né? Então, o Dudu, assim, é muito interessante nessa parte musical, porque a gente faz muitos shows, a gente faz muitas palestras pelo Brasil, agora mais um Zoom, né? E muitas vezes a gente faz, ele tem um cavaquinho, então ele, vou voltar depois na origem da música, nessa pergunta, ele tem um cavaquinho sem fio. Então, muitas vezes a gente promove que a música chega antes do Dudu e a gente percebe porque ele toca sem fio. Então, entra no ambiente a música e todo mundo está lá dançando e tal, e de repente chega o Dudu. Quando é o inverso, quando chega o Dudu primeiro antes da música, aí começa o preconceito. Então, a gente vê, a gente tenta que a música chegue antes, porque é o que é, a gente vê a pessoa antes de julgá-la, vê as qualidades antes do defeito, vê as potencialidades antes das barreiras, então é o que a gente tenta. Então, é engraçado porque o Dudu, lá em casa, ninguém é músico, são três irmãos, eu, Marcelo, Paulo, meus pais, não sei nem pegar só no alfabeto musical, como diz. E o Dudu despertou esse interesse por ele mesmo, tem alguns tios na família que ele até conta nos documentários e tal, e o Dudu se interessou pela música. E oito professores negaram o direito do meu irmão de estudar música, 1990 a 1994, alegando que ele tem, hipotonia, cardiopatia, síndrome de Down, deficiência intelectual, T21, dedo maior, não sei o que, memória de curto prazo baixo, todas as definições nem tentaram. E o nono professor, o Hudson Brasil, a vida requer um pouquinho de sorte, minha mãe desanimada da vida, 95, levou no professor e, por sorte, ela atrasou. E na época não tinha celular. E aí, o Hudson perguntou ao Dudu, qual o telefone de sua mãe? O Dudu falou lá um número e o Hudson percebeu que ele guardava números. Olha a importância, a gente trabalha sempre com isso dentro do Instituto e na vida, da singularidade. Eu sou engenheiro, eu sei fazer logaritmo, exponencial, sei lá o quê, e sou analfabeto musical. O Dudu sabe somar, ele sabe subtrair, mas não sabe multiplicar a não ser na calculadora. E ele aprendeu dez instrumentos musicais por matemática. Por um professor, singularmente, perceber que ele guardava número, então o Dudu não aprende música por dó, ré, mi, fá. Ele aprende música por números. A música é matemática. E eu jamais ouvi disso, até porque eu não sei tocar nada, e ele aprende música por matemática. Convocando, a tese de Gardner, de Harvard, que a gente tem várias inteligências. O segundo maior medo da humanidade, pesquisa de Harvard, é falar em público. As pessoas com deficiência intelectual que eu conheço, voltando ao que a gente começou, estão nem aí, quem que é você? Então, o Dudu, ele fala, e tem passagem dele falando, que a música, o que ele faz? E é verdade, ele fala que pega o sentimento do coração dele, transmite para o cavaquinho dele, quando ele está tocando, que é o principal instrumento dele, e para o cavaquinho ele transfere para a plateia. Então, a gente tem um livro aqui, falando em livro, esse livro foi feito pela Newton Paiva, baseado na vida do Dudu. A música como instrumento de inclusão e invenção social, uma pesquisa de mestrado, mostrando como que a música transformou a vida do meu irmão, e como ele se dedica à música. Então, muitas vezes as pessoas chegam, que é o capacitido, ah, ele tem Dau e toca bonitinho. Não, não, não. Ele é músico e tem síndrome de Dau, como eu não sou músico e tem cabelo preto. Então, assim, você vê a satisfação dele ao tocar, como que é isso. Recentemente, ele fechou com orquestras, então tem muitos vídeos com vários artistas, e é engraçado, como ele quebra o protocolo. Então, voltando àquela questão de sonhos, um dos grandes sonhos da minha mãe era conhecer o rei Roberto Carlos e quem propiciou não fui eu, não foi o Marcelo, não foi a Paula, foi o Dudu. Então, os grandes sonhos da minha mãe foi um filho com deficiência intelectual, fadado a morrer com quatro anos, como conheceu o Chico Buarque, para tocar com ele. E o Dudu, ele quebra o protocolo, todo mundo trata as pessoas diferente. Então, a gente foi no Faustão, na Xuxa, sei lá o quê, aí ele chegou para o Chico Buarque, minha mãe chorando, todo mundo travado, ele fala, e aí, Chicão? Eu não estou nem aí, se você é Roberto Carlos, aquela fila quilométrica, todo mundo, e aí, Robertão? Vamos tocar um samba aí? Então, assim, são essa naturalidade, essa espontaneidade, essa leveza de não hierarquizar seres humanos que me encantam. Não julgar e não hierarquizar. O Roberto Carlos vale tanto quanto eu, como porteiro, como motoboy, como dono de sei lá de quê, então, isso é muito lindo. E a música fez o meu irmão ser protagonista da vida dele, mas, de novo, ressaltando aí para a audiência que é muito esforço, muita dedicação, ninguém consegue nada, porque mais de 200 pessoas já procuraram esse professor, só que as pessoas querem ir lá meia hora e sair tocando. Como querem sair do Manudal com duas aulas de fotografia fotógrafo? Não, Dudu tem 30 anos, ele toca desde os 4 anos e ele treina. Desde os 4 anos que ele estuda. Todos os dias. Então, assim, nada é por acaso. vale para qualquer um, porque tem DAW, que não tem DAW e tal. Eu acho que tudo na vida é esforço, dedicação e que a gente também tem que ter oportunidades, obviamente, a desigualdade, a pandemia vem nos mostrar isso, mas não basta clique, fórmulas mágicas, não vai sair. Sendo um músico profissional ou qualquer pessoa, jornalista, eu, tá, tá, tá. É, precisa de empenho mesmo, não é? Com certeza. Você não escreve um livro, você não faz nada, né? E as pessoas vendem fórmulas, ah, dois minutos para não sei o quê. Não caia nessa, pessoal, não existe. Primeiro, porque cada um é singular, segundo, porque o que temos em comum é a dedicação, o talento, o esforço, né? Cada um, né? Com o seu e a desigualdade, né? Que impedem, né? As pessoas com deficiência impedem na corrida ter mais oportunidades. Como pessoa que tem menos recursos, impedem também, não é só o esforço, deixando isso bem claro, né? Tem gente que esforça muito mais do que eu e tem menos resultados, em virtude de estar com fome, em virtude de ter que sair de casa três horas da manhã, né? E aí a gente tem que reconhecer os privilégios. Exatamente. O que que acontece? O Instituto Manugal foi criado em 2010, a gente está em 2020 e você vê gradativamente uma grande evolução, né? O mundo mudou bastante, né? Muito embora a gente ainda tenha esses casos de exclusão. Sim, vários. muito, acredito que você foi acompanhando toda essa evolução do ser humano em si também, né? E aí eu vendo algumas áreas, algumas abas também lá do www.manodown.com.br Eu notei que também as pessoas podem doar, né? Fazer doações, tem camiseta, tem os livros e toda essa verba que é arrecadada, vocês viabilizam ajudar as crianças que chegam ao Instituto, é isso? É mais ou menos essa dinâmica? É, é o seguinte, né? Só dando um passinho atrás. Eu fui executivo de empresas, né? E era tratado, né? Com portas abertas, camarote, doutor Leonardo, salários muito bons e como que as pessoas te tratam diferente, né? Então, eu, por amor ao meu irmão, em 2008, eu abandonei meu primeiro emprego, né? Tive uma conversa muito séria com meus pais, no sentido de, a expectativa de vida das pessoas com o DAL era 30 anos, há 30 anos atrás. Hoje já é 60. Isso. Porque quem vai cuidar, né? Quem vai cuidar. E aí, refiz minha vida aqui, hoje tenho duas filhas, né? Eduarda e a Laura, sou casado com a Carolina e estava, até 2015, eu era executivo de empresas. E quase tive uma depressão, né? No sentido de ter uma equipe quase 100 pessoas, mas comecei a ir contra os meus valores. E aos finais de semana, eu fazia passeios com os amigos do meu irmão, que eram só os jovens, né? Tirando de casa e tal. E aí, eu tomei uma decisão muito difícil em 2015, né? De abandonar tudo para tentar viver disso. Tá? Eu vou chegar na sua resposta. Então, a gente, né? O Manudal existe desde 2010, informalmente, que era projeto Manudal, formalmente, desde 2015. E a gente começou 2015 com a mentalidade muito maong, né? Como várias. Qualquer coisa serve. O que que é isso? A pessoa chegava lá na garagem da minha casa, né? Eu vendi meu apartamento para construir e tal. Eu vou dar uma aula de capoeira aqui. Tá bom. No outro dia, eu ir embora. Por quê? Tinha que pagar o boleto. Então, a gente ficou dois anos com uma ONG e qualquer coisa serve. até que a gente mudou em 2017, né? Com a ajuda do Camilo e vários amigos. Saí de uma ONG e qualquer coisa serve para uma ONG de excelência. E meu grande questionamento hoje é porque eu não posso viver disso, né? Quando eu era doutor Leonardo, né? Eu recebia muito mais. Se eu trocar de carro, eu sou preso. E aí, o questionamento que eu faço entrando nesse processo de doação, profissionalização, é que... A gente já impactou mais de 3.500 pessoas com deficiência intelectual, mas é um hobby. Aquele cara ali é... Ah, aquele cara ali, Zé Mané ali, que é sonhador e tal. Porque é mais fácil você ser executivo ou qualquer outra coisa e doar 10 mil reais por um ano e tal. Isso é fato. Você vai ter mais capital social do que o time de 40 pessoas que estão lá no dia a dia. Então, a minha busca como ser humano é que a gente possa viver disso e ser remunerado por isso. Para isso, a gente precisa de recursos, né? Vários, pessoas e materiais. Então, voltando, eu, na minha época, eu só podia ser socialmente engenheiro, advogado e médico. Eu fui engenheiro, fui advogado e não fui feliz. E eu quero dar um recado para a nova geração que é possível trabalhar com propósito. É possível trabalhar com causas. É possível trabalhar impactando pessoas e ser remunerado. É isso que a gente tanto sonha, porque eu não tive essa perspectiva nas escolas, nas faculdades, por onde eu passei. E meu sonho atual é olhar para os olhos das minhas filhas e elas falarem, pai, eu vou ser bailarina na Rússia. Vai. E não impor algumas coisas que a sociedade quer que elas façam. E para isso, então, a gente luta para ter a sustentabilidade financeira. Porque sem ela, a gente não avança. Porque a maioria das ONGs, e eu vivi isso muitos anos, é muito amor, e eu tenho, de sobra, mas não vai. Várias estão fechando, por exemplo, na pandemia. Por quê? Porque o amor vai, pede aqui, passa ali, vai, mas chega um momento que não vai. O fundador morre, acaba, machuca, acabou. A gente quer essa sustentabilidade, então a gente criou produtos e parcerias para que a gente tenha sustentabilidade. Hoje, para você ter uma ideia, o Instituto Manudal custa aproximadamente 110 mil reais por mês, e a gente gera 40 mil de receita própria. Geravam até mais. O que é de receita própria? É como uma empresa, no sua casa. A gente queria gerar 110. Hoje não conseguimos, mas conseguimos 40. Como? Palestras, consultorias para a escola, para a gente incluir os alunos, que é um grande produto do Instituto Manudal, porque o Dudu foi rejeitado por 17 escolas. E hoje tem a lei brasileira de inclusão, que é crime. Então a gente capacita professores, a gente adapta material, a gente faz palestras, concentração, tudo isso volta recurso para o Instituto Manudal, que a gente perdeu muito durante a pandemia. A gente tem um programa que chama Talento Apoiado, que é uma consultoria para a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, que a gente também, as empresas pagam uma parcela para o Manudal. A gente tem um café dentro do Manudal, a gente tem coral, a gente tem lojinha e tal. Então a gente gera a nossa receita, 40 mil. Os demais, como é que a gente fecha a conta? Dentro dessa visão de profissionalização. Então a gente tem alguns produtos. Então você pode apadriar um bebê, você fala, quanto custa o atendimento? Porque lá é tudo gratuito. As pessoas são convidadas a apoiar. Então o bebê, o João, o Maria, faz três físicos, quatro fono com R$ 600 por mês. Você pode apoiar um. O João vai receber relatórios e tal, vai conviver com o João se quiser, de preferência. A gente lançou um clube de benefícios, que é o grande produto hoje do Manudal, no sentido de não só ficar pedindo. Então você paga R$ 21 por mês, porque é aquela, em alusão aos três cromossomos, o cromossomo 21, da trissomia, e você tem descontos em 5 mil estabelecimentos no Brasil. Então tudo a gente dá contrapartido. Então eu não quero só ficar pedindo e lá me dá. Não, não, você está me dando nada. Eu estou te dando a oportunidade de você ajudar uma causa e você ajudar. Esse é o nosso discurso, sem vitimismo, ninguém é vítima, foi escolha nossa. Se você quiser, você está perdendo. Se você quiser estar aqui, você vai ganhar, cara. Vai ganhar vida, vai ganhar conhecimento e vai ganhar produtos. E também fechamos a conta com leis de incentivo. E eventos, como a gente vai fazer essa live do Dudu em 30 anos, a gente vai ter uma feijoada, drive tour e tal. Então, esse clube do benefício, então tudo que a gente faz não é ficar pedindo, passando o PIS. É mostrando as oportunidades para as empresas vincularem a marca ao Instituto, para as pessoas pagarem 21 e ganharem descontos em 5 mil estabelecimentos. Você comprar um ingresso de cinema, você pode ganhar, tem descontos em faculdades, então chama Legado 21. Então o que a gente fica é mudar esse mindset para quê? Hoje as 40 pessoas do Instituto são remuneradas. Todas. Por quê? Há bem remuneradas? Não. E na pandemia piorou, né? Em virtude do cenário. mas para quê? Porque os voluntários entram para o extra. Porque senão o cara fica saindo, a gente tenta, deixa as famílias na mão e a gente não pode fazer isso. Então para isso a gente precisa profissionalizar e o nosso sonho é remunerar adequadamente o plano de saúde, benefícios, como qualquer funcionário, para que a gente tenha lá uma profissão que precisa de recursos e de trabalho. Um vende, vende sei lá o quê, roupa, a gente desenvolve pessoas e aprende com pessoas. Então é um pouco disso que a gente trabalha. Então quem quiser conhecer está no site, tem várias oportunidades, mas a principal é conviver com a diversidade. Muito bem. A gente vai fazer uma pausa aqui para a gente voltar para o terceiro bloco. Eu fiz essa pergunta a você de propósito, justamente para você explicar, até para, não somente eu entender, mas para quem vai ouvir o programa. Claro, eu te agradeço demais. Porque a gente, eu ouço, eu falo para alguém e vai assim propagando, entendeu? E esse legado é muito legal. por um clique lá, você cadastra, você paga 21 por mês, você tem desconto. Aí você entra na Magazine Luiza, Carrefour, Central. É legal. É muito legal. Então sim, você não está doando, você está ganhando. É bom para todo mundo, é bom para o manudal, é bom para o consumidor, é bom para a sociedade. então a gente acredita muito nesses ganhos-ganhos. A gente volta já já para o terceiro e último bloco. A Mega Brasil entra em Conexão Internacional para debater e analisar a comunicação, a pandemia e os efeitos do coronavírus na sociedade. Conexão Internacional é um programa que traduz diferentes realidades a partir da análise de jornalistas baseados na Europa e nas Américas. Rosana Dias do Canadá, Maria Luísa Abbott do Reino Unido, Sandro Rego e José Gabriel Andrade de Portugal e Santiago Farrell da Argentina formam um time nota 10 de comentaristas comandado por Marco Antônio Rossi. Conexão Internacional é veiculado todas as sextas-feiras às 15 horas aqui na sua rádio TV Mega Brasil Online. Um canal a serviço da comunicação. Caros ouvintes, voltamos para o terceiro e último bloco do programa inclusive de hoje com a participação do Leonardo Bontijo. Leonardo Bontijo ele criou o Instituto Mano Down, gente. Ele contou essa belíssima história, vem contando como é que a dinâmica para a gente participar desse projeto desse Instituto maravilhoso a gente ganha, a gente entra num clube de vantagens doando, é 21, você falou, né? É, chama Legado 21 sócio.manodau.com do BR tem lá os descontos, pode entrar em contato. Obrigado aí pelo espaço. E aí a gente iniciou esse papo falando do livro Mano Down, Relatos de um Irmão Apaixonado. Esse livro ele foi lançado pela Literary Books International é a primeira edição desse livro Ah, bacana, o Dudu na Capa e aqui você fala das etapas da vida do Eduardo, do Dudu, seu relacionamento com os pais, irmãos, familiares, professores e amigos, né? Ou seja, é um livro que ele pode servir de inspiração e prestar um serviço para outros familiares, para as outras pessoas que convivem com pessoas com síndrome de Down. É isso? Não importa a pergunta, a resposta é amor. É, esse é um outro livro nosso. Então, o Mano Down é isso, né? Na verdade, é uma história, né? que tem informação científica, né? Os tipos da síndrome de Down. Com um regaste histórico, né? Entrevistei os médicos, pessoas que passaram pela vida do meu irmão, né? Uma maneira de dar um presente para ele, nesse sentido, de demonstrar, como eu disse no início, meu amor por ele, que é muito grande, né? Então, ele vale como uma relação de irmão, né? Ele vale como para quem quer saber um pouco sobre a síndrome de Down, mas vale também para quem quer ler uma leitura que faz a gente refletir, né? Sobre a humanidade, acima de tudo, sobre isso, né? Um percurso de dois irmãos em busca de conhecimento, em busca de inspirações, em busca de mudar a sociedade da maneira nossa, né? Bem simples e bem direta e etc. Então, é um pouco disso, né? Que a gente quis transmitir, né? E contar um pouco, né? Com depoimentos dos familiares, amigos, professores que passaram pela vida do Dudu, né? Contando, né? O que aprendeu com ele, alguma passagem marcante, alguma coisa assim, porque a gente acredita que todo mundo ensina e todo mundo aprende, né? E o Dudu vem nos ensinando muito e vem aprendendo também com todas essas pessoas que a gente convive. O principal bandeira do Instituto é a educação inclusiva, então, né? É todo mundo conviver com todo mundo, a gente não quer espaços segregados, a gente quer conviver, né? A principal barreira prevista na lei brasileira de inclusão é a barreira atitudinal, é você estar junto, né? E como que eu aprendo? Eu falo sempre, a inclusão, não é você tirar uma foto e lá no Mano Dá eu tirar uma foto, a inclusão verdadeira no meu entendimento, né? E eu sou dono da verdade, pra você realmente incluir uma pessoa, seja ela qual for, você precisa passar por ela por todos os sentimentos humanos. Então, eu já tive raiva do meu irmão, eu já tive ciúmes do meu irmão, eu já tive inveja do meu irmão, eu já tive alegria com meu irmão, eu já tive paixão pelo meu irmão, eu já tive momentos maravilhosos com meu irmão, hoje 99% é nesse nível. Então, pra isso, pra você passar por todos os sentimentos, você tem que conviver, né? E meia hora não vai conviver, não adianta. Então, o que eu mais falo pra minhas filhas, pra quem convive comigo, é pra conviver com o máximo de pessoas que pensam, agem e são diferentes de vocês. E isso deveria começar nas escolas, né? Dentro lá, no ensino básico e a gente ainda vê empecilhos, barreiras, dificuldades nesse sentido. Porque não existe MBA de diversidade, curso de inclusão. A inclusão só se aprende praticando, né? Então, a gente é muito nessa linha, né? De conviver mesmo e conviver com o espírito aberto, né? De você não saber as respostas. Você não é obrigado a saber que a palavra portador não se usa mais, não é obrigado a saber, né? Que a cadeira de roda faz parte do corpo de uma pessoa com mobilidade reduzida, mas você precisa ter humildade em perguntar, né? Porque ajudar, não é achar que eu tô ajudando, é perguntar e efetivamente fazer. Exatamente. Então, a gente é muito contra a palavra empatia porque eu acho que é compaixão, ele é além, porque ninguém consegue colocar no lugar do outro, mas a gente pode, com humildade, aproximar do outro. Como? Perguntando. Dudu, faz sentido pra você? Dudu, então a gente vê muito, né? Eu saio com o Dudu, o Dudu é muito conhecido aqui no Brasil e principalmente aqui em Belo Horizonte, o garçom pergunta pra mim o que ele quer beber. Não é culpa de ninguém, mas a gente precisa ensinar, né? Porque tem voz, já tem os programas de televisão falando, mas ele fala mais lento, né? Não, então não chama, né? Então, pera lá, você quer uma pessoa com deficiência, sem deficiência? Então, é isso que a gente trabalha, né? É pra dar voz e vez e protagonismo, mas cada um da sua maneira, né? E não tem certo e errado, pra isso a gente precisa conviver, porque a vida vai nos levar à diversidade. Se tudo der certo na nossa vida, né? E a pandemia veio nos mostrar e escancarar que a gente não tem controle de nada, apesar de achar que tem, é que se você não tiver um filho, um parente, um acidente, a gente vai ficar velhos, né? E vão perder visão, audição, memória. E aí a gente não tá preparado, né? Então, o que a gente mais escuta nessa jornada é não estamos preparados, não existe preparação. Preparação, a gente só vai ter quando a gente conviver. É isso que a gente acredita e no livro a gente tende a passar um pouco disso, das dificuldades, mas também das conquistas e dos aprendizados dessa trajetória do meu irmão. Muito bem, o livro tá disponível nas principais livrarias nacionais, né? E através do site, se eu quiser comprar também, eu consigo? Consegue, tem a literária do Manudal, tem direto no Instagram, tem várias fontes e também é uma maneira de contribuir com o Instituto Manudal, né? As redes sociais do Manudal, no Instagram, qual que é? Nosso Instagram é arroba Instituto Manudal, né? É onde a gente mais atua hoje em dia. Tem a minha, arroba Léo Gontas, né? Que eu publico muita coisa. Tem a Dudu, que ele publica muita música lá todos os dias, arroba Dudu Cavaco Oficial. Nosso Facebook é barra Instituto Manudal, estamos no LinkedIn. Tem um site, né? Que tem muita informação como você iniciou, cartilhas, né? Pra gente, né? Mostrar, né? Que ser diferente é normal. www.manudal.com.br E o que a gente mais preza, sabe? É criar materiais para as pessoas com DAL. Uma letra maior, um espaçamento maior, para que elas também compreendam, né? Tudo que está sendo dito e não, né? O conhecimento não fique apenas na academia. É, e aí, no início da nossa entrevista aqui, você falou que vai ter uma live dia 19 de setembro. que horário que vai ser? Olha, vai ser um grande evento, o Dudu está ensaiando, está animadíssimo, Vai ser na casa de show, claro, com todos os cuidados, né? Então, a gente vai fazer uma live transmitida pelo YouTube do Dudu, né? Arroba Dudu Cavaco, né? YouTube. Vai ser 19 de setembro, 30 anos dele, 9 anos do Manudal, né? Completos. Vai ser de 11 horas da manhã às 15 horas. Nossa, olha que bacana! É, 4 horas de evento, vai ter uma feijoada sendo preparada ao vivo e as pessoas vão poder comprar os pratos, já está à venda no nosso YouTube, no nosso Instagram, vão pegar lá, Drive2, né? Então, é uma maneira também de gerar receita para o Instituto, os presentes do Dudu estão sendo revertidos para o Manudal, está um link lá para você doar, né? A gente, então, vai passar vários artistas, né? Vai ter um show e vai ter vários artistas que passaram pela carreira do Dudu nesses 30 anos aí. Um deles é o Marco Túlio, do Jota Quest, várias personalidades aqui de Minas Gerais, né? Que vão dar um recado, vão lá dar um abraço, né? A distância, vão estar gravando um vídeo para, né? Agradecer e a gente está celebrando a vida, né? Porque o Dudu, o diagnóstico dele era morrer aos 4 anos e depois a expectativa de vida quando ele nasceu, se passasse disso, era 30 anos. Então, a gente está celebrando a vida, hoje é 60 e todo mundo está convidado, vai estar lá no YouTube, vai ser muito bonito, pode ter certeza, com vários depoimentos, muita música e amor. Isso é verdade. muito bem, amor, solidariedade, parceria e otimismo. Leonardo, eu só tenho que te agradecer mais uma vez, você é redundante, mas é só gratidão por você ter participado aqui do programa, até aceitar esse convite e assim, que daqui 30 anos tem a outra live, vai ser um outro formato. Não, aí vai ser no Mineirão. Nossa! Sinceramente, assim, Minas Gerais, né? Tem toda uma história maravilhosa, né? Puxa, quantos grandes artistas surgiram desse berço que é Minas Gerais. Eu tenho um maior respeito por essa terra, eu estive pouquíssimas vezes, mas eu tenho um respeito muito grande pelas mentes brilhantes e pessoas de muita boa fé que saíram aí de Minas Gerais. os mineiros. Vai tocar uma música exclusiva pra você. Com certeza. Quando tudo isso passar, eu vou conhecer pessoalmente, sim. Por favor, será um prazer. Obrigado aí pela oportunidade, um abraço a todos. Obrigado pelo carinho, pelo conhecimento da causa, pelo estudo. Então, a gente tá junto nessa e eu acho que é isso. Estamos nessa. Um abraço também pra vocês todos, os familiares e pro Dudu, tá bom? Tá bom. Vou mandar pra todo mundo. Obrigado aí. Boa noite. Boa noite. Valeu.